E aí, nação colorada! Olha só, hein? Eu tô na área pra falar de um dos destaques do Inter na temporada 2022 que pode ser vendido e, olha, render uma bolada ao Internacional. Mas antes de eu falar sobre esse assunto, eu quero fazer aquele convite pra você se inscrever no nosso canal, clicando no botão vermelho aqui embaixo, deixando aquele like, dando aquela moral pro nosso trabalho e, é claro, também ativa o sininho porque a qualquer momento tem vídeo por aqui. Bom, vocês já sabem que o Inter vem pensando em maneiras de levantar uma grana, já que vive uma situação delicada financeiramente. Com isso, a diretoria não consegue descartar a possibilidade de ter que vender algum destaque pra fazer aquele famoso dinheiro em caixa. E um dos mais cotados pra receber uma proposta de peso é o meio campista Maurício, que, junto com o Johnny, formam a dupla com maior potencial de venda. Inclusive, o Johnny foi ligado recentemente a alguns clubes italianos, mas, ao que parece, é o Maurício que pode acabar pintando por lá. De acordo com informações do jornalista Thiago Fernandes do Portal Gol, os representantes de Maurício teriam sido procurados pela diretoria da Atalanta, que sondava a situação do jogador pra fazer uma proposta na janela de transferências. Como eu disse, isso pode gerar um valor milionário para o clube do povo. Chega mais que eu te explico. Segundo informações que correm aí na imprensa, a diretoria colorada já teria até mesmo estipulado um valor de venda para o jovem meio campista. O Inter teria a vontade de negociar o atleta somente por 8 milhões de euros, o que, convertendo para o nosso bom e velho real, cerca de 44 milhões de reais. Esse valor seria o suficiente para acertar as contas do clube por enquanto. É aquela história, quando você recebe o teu salário, faz as contas, dá pra pagar todos os boletos. É mais ou menos isso. Lembrando que o Maurício já foi ligado a outros clubes do futebol europeu, inclusive aqui do futebol brasileiro. O Red Bull Bragantino foi o maior interessado por aqui, mas a proposta do time do interior paulista foi considerada baixa para as pretensões coloradas. E o negócio não andou mais do que isso. Mas o que você acha seria uma boa? Pô, nesse valor é difícil recusar, hein? Só se saísse por esse valor, 44 milhões, o Maurício foi um grande destaque na temporada, mas a situação dos clubes brasileiros é complicada e a do Inter não é diferente. Mas deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que tu acha, quero saber a tua opinião. Reforça o convite, hein? Não deixe de se inscrever no canal, clicando no botão vermelho aqui embaixo, deixando o teu like e, é claro, também ativando o sininho, porque a qualquer momento tem vídeo. E, é claro, não deixe também de acessar o nosso site e nos seguir nas redes sociais. E aí E aí E aí E aí Vamos lá.